O congresso foi realizado no auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania na OAB. O engenheiro civil Roberto Massaro Watanabe falou sobre os estudos de impactos das águas que podem ser utilizados na região. Foi um dos destaques do evento pelo extenso currículo com grandes obras da Engenharia Nacional. Eu comecei trabalhando no Rodoanel, foi o primeiro projeto que eu participei. Naquela época chamava-se Anel Rodoviário, que se estivesse construindo naquela época, década de 70, hoje estaria saturado. Precisaria construir um outro anel e mal conseguiram terminar. E logo depois disso eu trabalhei na Usina de Ilha Solteira, lá no Rio Paraná. É uma das obras que eu mais admiro em termos de beleza estrutural. Trabalhei também na Imigrantes, construí a Rodovia dos Imigrantes. E trabalhei também no projeto da Itaipu. Os palestrantes falaram para técnicos, empresários e articuladores. Em pauta, soluções sobre transporte público. Tem um monotrilho que pode ser justamente o intermediário entre o ônibus ou o VLT com o metrô. E justamente esse tipo de aplicação é voltado para áreas onde você não possa ter túneis ou que possa estar muito congestionado. E você pode estar somente com vias aéreas. E o monotrilho é um tipo de solução eficiente para esse tipo de transporte. Modernização do porto e geração de empregos. Trazer o capital privado por meio das concessões administrativas, abertura de capital, enfim. Esse é um dos grandes objetivos dessa gestão. É como o capital privado pode participar dessa modernização do Porto de Santos. E propostas que viabilizem melhorias no meio ambiente, na arte e na aprendizagem. Um dos grandes desafios, como o biólogo não podia deixar de lado de falar isso, é a questão da gestão de resíduos. Para o Brasil entrar nesse seleto grupo. Nós somos hoje a oitava, a nona economia em função do agronegócio, das commodities agrícolas. Então, hoje a mecanização, toda a parte de tecnologia agregada à produção agrícola, ela existe. Você já viu as novas plantas, as novas indústrias do agronegócio. Agora, o trabalhador rural, ele pode se inserir nesse mercado? Claro que sim. Como? Então, a gente tem parcerias por privada para fazer essa aceleração, digamos, essa agilização para que essas pessoas que estão lá no campo, lá produzindo commodities, produzindo a riqueza do Brasil, através dessa qualificação que as parcerias podem fazer. Faço uma função que é articular as áreas e ver as necessidades de cada cidade. Então, eu analiso a cidade, eu vejo a necessidade de hospitais, eu vejo a necessidade de aeroportos, eu vejo a necessidade de casas populares, minha casa, minha vida. Eu analiso o terreno, faço exame de solo. Então, eu trabalho com toda essa parte e com o proprietário das áreas e negocio também com os investidores. O Congresso promoveu uma série de propostas para atrair investimentos ao município de Santos, através da parceria público-privada. Hoje nós temos uma carga tributária muito grande e, através das parcerias privadas, essa carga tributária ao contribuinte pode reduzir bastante, através de financiamentos privados. As PPPs são contratos internacionais, então a comissão abraçou essa oportunidade. O município está com uma situação financeira, não só Santos, como toda a região, Brasil inteiro, na verdade, situação financeira péssima. E, através do privado, é a oportunidade para voltar a geração de emprego, renda. E obras que hoje estão paradas ou são necessárias e não são feitas, poderiam ser feitas através das parcerias público-privadas.